Música Oi gente, eu começo esse vídeo de provador falando sobre textura Ela serve para chamar a atenção e dar um up no visual O ideal é misturar um tecido com textura com outro sem, como eu fiz aqui Eu usei a regata em tricô com culete e a calça clochar jeans A segunda peça que eu quero chamar a atenção também é essa calça clochar ou cenoura É uma calça modelo ícone fashion dos anos 80 e compõe looks bem modernos e estilosos Ela tem esse formato com cintura alta, tem cinto no mesmo material, pregas, cos largo e pernas afuniladas Não é o modelo de calça que me favorece, mas mesmo sim eu usaria Gente, ela é muito confortável e o conforto me ganha fácil E agora eu quero destacar a terceira peça Ela é uma dica para criar uma produção mais interessante Usar três peças é um jeito rápido de ficar mais elegante Sem falar que ela pode funcionar como um redutor instantâneo de silhueta Esse vão que se forma ao longo do corpo com as abas abertas, os dois lados abertos Eles criam uma linha vertical que alonga o corpo Então fica aí as dicas, presta atenção Se vocês precisarem, usem essas dicas que eu acabei de dar E agora eu troquei de colete Esse tem o fundo preto só para mostrar o quanto um look base neutro e uma terceira peça Permitem várias possibilidades numa produção E agora eu troquei de colete Agora eu misturei duas texturas O tricô da regata com o devorê do kimono O devorê é um tecido que possui uma textura muito charmosa e elegante Marcada por transparência e desenhos em relevo Misturar texturas é um truque de estilo que vale a pena colocar em prática E olha só aí a terceira peça do primeiro look em outra produção Eu quero alertar vocês para a versatilidade deste colete Reparem que ele tem listra e a camiseta é estampada Porém, isso não causa desconforto visual Porque eu optei por cores da mesma paleta O preto e o branco com toque vermelho para dar um charme A calça jogger é minha queridinha e eu já falei bastante dela aqui Cliquem aí no card que vai aparecer agora para vocês conferirem E esta é uma produção que une conforto e estilo Eu usei com escarpão Mas usaria também com um tênis branco, uma sandália ou uma sapatilha Agora uma produção mais sensual Com cropped de um ombro só e saia com babado e amarração Esse é um look que favorece demais o meu tipo físico As minhas medidas de ombro, busto e quadril são praticamente iguais E para trazer harmonia e deixar minha silhueta mais feminina Eu devo usar peças com recorte Que marquem a cintura, babados, linhas diagonais E esse look me proporciona tudo isso Gente, eu deixo aí uma sugestão, uma dica minha com muito carinho Aprenda a usar as peças que te favoreçam Procure uma consultora de imagem e estilo E perguntem isso para ela Faz uma super diferença na hora de usar E principalmente na hora de comprar as peças E para terminar, esse look que me tira completamente da zona de conforto Blusa estampada com brilho, com direito a um tucano e pantacura estampada Esse estilo criativo ou moderno não é o mais forte em mim Mas eu gostei bastante Me deixei levar, fui de coração aberto e compus uma produção Que passo na imagem inovadora, original, criativa e autoconfiante Reparem mais uma vez nas cores da mesma paleta para trazer harmonia visual O verde e o amarelo, eles estão presentes na camisa, na camiseta né E na pantacur, vale destacar que só na saia já temos uma combinação de cores análogas O verde, azul e amarelo É um look leve, bem verão e confortável Eu nem preciso dizer o quanto a calça pantacur já é um item que veio para ficar né E para quem não for adepto de tanta modernidade no look É só colocar com uma calça neutra Que também fica super legal E eu espero que vocês tenham gostado das propostas de hoje Quem gostou, deixa o like, compartilha Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito Para quem já está aqui comigo, muito, muito obrigada por escolher o blog da Ana Um beijo e até o nosso próximo vídeo Tchau